É bem difícil para decorar. Em seguida de Nilson Lombardi, seis miniaturas. Nilson Lombardi também foi aluno da escola de Camargo Guarneri. Ele é uma pessoa muito modesta, então hoje em dia poucos o conhecem. Eu estou tentando reavivar a sua obra. Ele era natural de Sorocaba. Ele ganhou vários concursos de composição, inclusive com esta música. Foi um concurso da Secretaria de Cultura de São Paulo. Ganhou um prêmio com essas seis miniaturas, que são verdadeiras joias. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL